Música Atividade física, oferecimento Instituto César Humberto Salvador, apoiando ações preventivas em saúde e defesa do cidadão e Total Vida Policlínica, quem cuida da saúde vive o melhor da vida. Bom dia Maíta, mais uma vez obrigada pelo convite. Hoje nós vamos falar sobre fortalecimento de braço. Separei uns três exercícios legais, três não, quatro, pra ficar bem legal. Nós vamos trabalhar a parte da frente, de trás, o músculo do tchauzinho, as costas e o peitoral. Ok? Vamos lá então, gente. Música Gente, o halter, lógico, talvez você não tenha em casa, se tiver, ótimo. Se não, pode pegar uma garrafa pet, um saquinho de feijão, de arroz que estiver pela metade, pra não ficar muito pesado. Porque vocês vão trabalhar agora ombro, ok? Então você vai fazer uma elevação lateral. Então isso com a medida das repetições, vai pesando, vai cansando, ok? Então posicionou do lado, mesma coisa. Tira só um pouquinho o peso do joelho, encaixa o quadril, nada de ficar com o bumbum rebitado. Encaixa o quadril, ok? Vai subir até a altura do ombro. Doze repetições, cuidado com o pulso, não deixe o pulso torto, nem assim, nem assim, ok? Então vamos lá. Um, e devagar, dois, três. Música Eu quero que vocês repitam essa sequência três vezes, dando um intervalo de 30 segundos entre cada uma, ok? Vamos pro próximo, gente. Com o halter ainda, posicionou o braço na lateral, ok? Lembra de tirar o pezinho do joelho, encaixar o quadril, ok? Vamos erguer, então, o braço, ó. Subiu, desceu, ok? Não precisa estender o braço, não joga o corpo pro lado, mantém o corpo retinho, olha. Subiu, tá levemente curvadinho, tá vendo? Então é assim que eu preciso que vocês fiquem até, ok? E como você vai estar com peso, cuidado pra não dar isso aqui, olha. Você pode machucar o seu cotovelo, tá? Não dar essa pressão com o braço. Então, olha. Subiu, desceu. Um, dois, três, quatro. Ok. Vamos agora trabalhar com anilha, ok, meninas? Encostou o cotovelo no corpo, tá? Traz o pezinho pra frente, no meu caso eu estou usando uma anilha. Subiu, desceu, ok? Ó, sobe, desce. Eu quero 12 repetições também, tá bom? Vamos lá? Um, dois, três, abdômen contraído. Quatro. Meninas, o abdômen contraído é muito importante pra você não sobrecarregar a lombar, ok? Então fica sempre contraídinho. Mais uma vez, bumbum encaixado e tira o peso do joelho, tá bom? Agora nós vamos trabalhar tríceps. O do tchauzinho, o músculo do tchauzinho. Vamos lá? Se você tiver um sofá, um banco, um puff na sua casa, traz ele, ok? Eu aqui vou usar um puff, tá bom? Então você vai sentar próximo ao puff, bem na próxima beiradinha. Vai colocar a mão, tirou o quadril do puff, o bumbum do puff. Vai pro calcanhar, ok? O bumbum vai ficar bem próximo ao puff. Agora você vai descer. Eu quero 12 repetições também, ó. Jogando o cotovelo lá pra trás, ó. Dois, contrai o abdômen. Não deixa o cotovelo abrir. Sempre que possível, tenha uma ajuda de um profissional junto com vocês, tá bom? É mega recomendado. Se não, faz todo o passo a passo, não esquecendo. Eu preciso que cada exercício desse seja feito. Três sequências com 30 segundos de intervalo em cada um. Ok? Três repetições de 12. Fechou? Gente, muito obrigada, Maíta. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. E vamos pra próxima, hein? Valeu, tchau, tchau, gente. Bom sábado. Obrigada, Linda. Um beijo pra você, pra toda a equipe. Já, já eu vou aí na sua academia. Pode esperar mesmo.